Meus amigos e minhas amigas, convido a militância partidária e a sociedade no seu todo para participar da campanha PT Solidária. Esse movimento busca arrecadar alimentos em todo o Brasil para o nosso tão sofrido povo que passa fome. Ou morre do convite ou morre de fome. Nesse momento de alta crise nacional, a pandemia destruindo famílias inteiras, vidas ceifadas e a pobreza atingindo mais de 100 milhões de brasileiros. É fundamental sermos solidários. Pela primeira vez em 17 anos, metade da população brasileira não sabe o que vai comer no dia de amanhã. O país está voltando ao mapa da fome. Isto é muito triste. Vamos nos mobilizar de norte a sul, na cidade e nos campos, nos bairros, nas favelas, nas parafitas, em todos os lugares. Todos têm direito à alimentação. Os grandes centros, os poderosos que abram mão, doem cestas básicas. Com solidariedade, compaixão e amor, vamos vencer essa guerra. Todos juntos participem da campanha PT Solidária. Doem alimentos. Um abraço. Tem quatro costados do senador Paulo Parim, embora à distância.